Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te e anda. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, Levanta-te, Pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, Ele se levantou, Tomou o leito e foi para casa, Louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, Glorificavam a Deus e cheios de temor, Diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Contemplamos Jesus Cristo ensinando, Diante de muitas pessoas. Diante de muitas pessoas, Ele está numa casa, E dentro dessa casa, Está cheia de pessoas que o escutam. E fora também há uma multidão. Por isso que tem algumas pessoas que tentam inserir um paralítico para estar diante de Jesus. Mas eles não conseguem. E a única forma que eles veem de entrar com aquele paralítico, Naquele lugar onde Jesus estava, Foi pelo telhado. Aqui nós vemos algo interessante diante do texto sagrado. Porque quando o texto sagrado nos traz esses elementos para a nossa reflexão, Esses elementos simbólicos, Nós precisamos entender justamente o que eles significam para a nossa vida. Quando nós vemos ali que esses homens traziam um paralítico, O paralítico é aquele que não é capaz de se locomover sozinho. Ele precisa de outro para levá-lo. Ele precisa de alguém para conduzi-lo. E veja que esses homens, eles realizam isso. Eles pegam esse paralítico e levam até Jesus. Depois nós temos uma outra imagem, Que é a imagem da casa, Que representa também a nossa vida. E naturalmente nós vemos que esse paralítico, Ele é introduzido pelo telhado. Isso porque a obra de conversão, O anúncio da Boa Nova, Ela toca primeiro a nossa consciência. Porque tocando a nossa consciência, a nossa cabeça, a nossa mente, Nós começamos a abrir a nossa vida, Para esperar no reino dos céus. E essa meta final faz com que a gente tenha uma atitude, Uma atitude de mudança de vida, De mudança de caminho. E é nesse momento que nós começamos a adentrar nesse processo de cura, E libertação dessa paralisia, Dessa doença espiritual. Que nós vamos ver algumas manifestações dessa doença espiritual, Naqueles homens que ali estavam com Jesus, Escutando Ele. Porque eles vão murmurar, Eles vão pensar mal de Jesus Cristo. E assim é a paralisia na nossa vida. Ela nos faz com que a gente não dê passos concretos, Para a correspondência a Deus. Fazendo com que nós sempre estejamos paralisados, Diante dos chamados de Deus. Diante daquilo que nós sentimos que deve ser o que deve ser feito diante da nossa vida. Nós começamos a estar paralisados, a ficar paralisados, Diante daquilo que é o bem, a justiça e a verdade, Que precisam ser realizados. E nós, infelizmente, vamos perdendo a capacidade de agir e escolher bem na nossa vida. Por isso que é importante abrirmos a nossa consciência. Porque quando nós abrimos a nossa consciência, Para conhecer a doutrina, Para formar aquilo que é o instrumento de discernimento, Diante das circunstâncias da vida, Quanto mais nós formamos a nossa consciência, E permitimos com que a fé, o anúncio do reino dos céus, Entre pelos nossos ouvidos, E forme a nossa consciência, Quanto mais nós permitirmos que isso aconteça, Mais nós vamos ser libertos das nossas paralisias. Mais nós vamos ser libertos desses efeitos da paralisia, Que é a murmuração, Que é aquilo que são os pensamentos maus, Sobre as circunstâncias e sobre as pessoas. Por isso que Jesus Cristo, Ele nos chama a atenção sobre esta realidade. E depois, Ele vai dizer àquele homem, Levanta-te e anda. Ou seja, Ele vai nos chamar a atenção, Porque o levanta-te e anda, Nada mais é do que o chamado vocacional. Porque quando Jesus Cristo diz, Levanta-te, É para que nós possamos sair do nosso comodismo. E quando Ele diz para andar, É para que a gente possa segui-lo. Porque somente no seguimento, Nós conseguiremos verdadeiramente corresponder Com o amor, o amor de Deus. Com confiança, O dom da fé que nós recebemos do próprio Cristo. Somente nesse seguimento, Nós seremos capazes de ser introduzidos Naquilo que é a intimidade do próprio Deus. Porque a casa, além da nossa vida, Representa também aquela habitação Que o próprio Deus quis construir. Nós somos essa habitação que Deus quer habitar. E por isso nós precisamos adentrar sempre nesse grande mistério Da união com Deus. Dessa união que se dá através da graça divina do Espírito Santo. Que vai nos transformando cada vez mais em Cristo, No Filho de Deus. E nos torna cada vez mais filhos do Pai do Céu. Esse é o mistério trinitário que precisamos aprender a viver. Esse é o grande mistério que nós precisamos aprender a experimentar na nossa vida. Mas para isso precisamos abrir o nosso telhado. A nossa consciência. Para que possamos formá-la. Para que assim, verdadeiramente, Possamos ser libertos dos nossos pecados. E libertos desses pecados que nos paralisam. Possamos dar passos concretos Para o seguimento de Jesus Cristo. E principalmente, para ir aonde Ele quiser Que nós anunciemos a boa nova da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.